O neoliberalismo é isso aí, companheiros. Ele é violento, ele é sanguinário, ele é criminoso. Esse poder criminoso que hoje quer roubar os nossos direitos. Nós estamos aqui hoje, nós, trabalhadores da Fundação Piratini e trabalhadores das fundações públicas do Estado do Rio Grande do Sul, porque nós somos as primeiras vítimas da instalação desse projeto, não é verdade, neoliberal, neoliberal, no Estado, no país e no município. Nós tivemos hoje, essa semana, uma pesquisa, mais de 90% do espaço editorial, dos telejornais e dos grandes jornais brasileiros falaram só com fontes positivas das reformas. Cadê o contraponto? O contraponto tinha que estar sendo construído nas emissoras públicas, que foram as primeiras a ser atacadas. A EBC, a TV Brasil, foi atacada na primeira semana do golpe. E nós estamos sendo atacados desde o início do governo Sartori, com o sucateamento e agora com a ameaça de extinção. Então não tem como a gente estar distante dessa luta, porque a luta que está sendo travada aqui é uma luta por garantia de direitos e é uma luta que tem que ser o assunto do comunicador público. Se nós não lutar por nós, quem é que vai lutar? Nós vamos deixar acontecer o quê? Vai acontecer que o Temer quer fazer o que ele quer fazer com todo mundo. É isso aí, entendeu? Então nós estamos na luta, todo mundo unido. Isso aí não vai afetar só nós, vai afetar vários lugares. Não é nós só gaúchos. Como está acontecendo em Rio, São Paulo, tem tudo que é lugar hoje, paralisou tudo. Tudo. Por quê? Todo mundo está sendo afetado, não é só nós. É o não à reforma, é o não ao desmonte do Estado, é pela garantia de direitos, pela garantia do trabalho digno, que é isso, que é para isso que estamos todos aqui reunidos. Trabalhadores de vários lugares, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, sindicalistas ligados a várias centrais sindicais, nós que não somos ligados a nenhum dos sindicatos, que somos um movimento de base, um movimento dos servidores da TVRDPM Cultura. E essa aqui é a primeira barricada. E a gente espera que venham outras. Porque daqui a duas semanas, Sartori volta com as PECs para dentro da TVL Legislativa, daqui a duas semanas o Marquesan apresenta um novo plano de gestão. Então as barricadas dos trabalhadores, elas são construídas assim, na unidade, na rua. E eu acho que isso aqui vai ser só o primeiro de um dos grandes movimentos. E eu espero que a TVA e a FM Cultura continuem existindo para cobrir isso e dar a devida importância e construir outras versões dentro desse bloqueio, na verdade, da comunicação que é feito pelas mídias tradicionais que apoiam o golpe. Então nós estamos aqui para lutar, todo mundo unido, acho que a gente consegue combater. Isso aí que o Temer quer fazer com nós. Tchau. 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 Tchau.